Se eu não souber o balanço de branco, a temperatura ideal para a minha fotografia, tu podes usar aqui o conta-gotas, por exemplo. E, ó, a partir desse momento ele já te dá um ponto de partida e depois sim, ó, tu vai... Ah, achei muito verde? Eu vou puxar um pouquinho mais para o vermelho. Ah, eu achei muito azulado? Eu vou puxar um pouquinho mais para o amarelo. Só que repara, só com esse ajuste básico, olha como a minha imagem já tem um tom bem mais agradável. Então, essa é uma forma de vocês começarem. Se se sentem perdidos, tipo assim, ai meu, não sei exatamente por onde começar. Meu, vai aqui, conta-gotas, o que é que é um tom neutro? É esse aqui, ó. E ele já deu um tom um pouquinho mais quente. Ah, eu gosto mais quente ainda um pouco, mais vermelho. Pronto, já está aqui o nosso tom de pele inicial para pelo menos nós começarmos a nossa edição.